A capoeira que significa o que foi mata, surgiu como resposta à violência que os escravos eram submetidos nos períodos do Brasil Colônia e Império. Com golpes e movimentos corporais e ágeis, a luta permitia a defesa da perseguição que sofriam pelos capitães do mato. Uma lei criada em 1985 pelo governo do estado de São Paulo, escolheu o dia 3 de agosto para homenagear os capoeiristas. Para lembrar a data, o recanto Tia Marlene promoveu um evento para divulgar o trabalho da instituição e ressaltar a importância da capoeira na vida das pessoas com deficiência. A capoeira é uma das oficinas oferecidas aos assistidos pela entidade. O mestre de capoeira, Luciano Nascimento, explica a importância da capoeira no desenvolvimento das crianças. A capoeira para essas crianças que estão desenvolvendo é muito importante para a parte social, integração social, a parte psicomotora, trabalhando bastante a parte física também, cognição, porque tem o canto, tem o ritmo e tem as atividades físicas que são envolvidas na capoeira. A vice-presidente do recanto, Maria de Lourdes Moraes, também fala sobre a capoeira na instituição. A capoeira vem somar para as nossas crianças, porque mexe com o corpo todo. Além da música, nós temos os exercícios que eles fazem, que ajudam muito no desenvolvimento deles. E na integração e na inclusão, eu poderia dizer para você que é uma coisa simples, a alegria. Na prática, é a alegria, porque eles são felizes a luta. Agora, na parte física, é aos pouquinhos, é mínimo, mas na alegria, na convidência, é a melhor parte. E para a gente, isso é o mais importante.